Pessoal, olha que reflexão. Você sabia que o seu nascimento foi através de outras pessoas? Seus primeiros banhos foram dados por outros. O seu nome foi escolhido por outro. Você foi educado por outros. A sua renda, mesmo que indiretamente, vem por meio de outros. Se você quer se divertir ou faz uma viagem, ir a um show, um cinema, um teatro, até mesmo um restaurante ou um estádio, são os outros que te servirão. Quando você adoece, quem cuida de você? Os outros. O respeito é dado a si pelos outros. Seu último banho sabe quem vai te dar? O outro. E o seu funeral? Será realizado pelos outros. Os seus pertences e as suas propriedades serão herdados por outros. Então, eu vivo me questionando por que motivo alguns de nós deixamos o nosso ego, nosso tempo, nossa carreira, nosso dinheiro e nossas crenças nos levarem a menosprezar o valor dos outros. Vocês não acham que está mais do que na hora de nos tornarmos mais amorosos, mais humildes e vivermos pacificamente com os outros? Porque nesta vida, nós precisamos sim, sempre, uns dos outros. O tempo todo. Tenhamos gratidão com o próximo. Cada um de nós é o outro do outro. Vamos cuidarmos dos outros. E lembre-se, em tudo, eu e você, precisamos um dos outros. Fica a dica. Tchau.